DJ Yusaki, o maestro dos bailes, o bruxo da fome Hoje tua xota vai arder, de tanto que eu vou socar Tua xota vai arder e Yusaki que vai socar Sequência de pirocada na xota Tu vai tomar, 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 tomar Tu vai tomar, 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 tomar Mó vida boa tem várias no pente, tudo querendo me dar Eis me liga de repente, recusei vou desligar Não quero saber de você se tem outras pra macetar Não quero saber de você se tem outras pra macetar O DJ Yusaki, o maestro dos bailes, o povo buxo da fome Daria tu procura ele, que ele vai te fornecer Esse é o DJ Yusaki, ele que bota na fome Hoje tua xota vai arder, de tanto que eu vou socar Tua xota vai arder e Yusaki que vai socar Sequência de pirocada na xota Tu vai tomar, 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 tomar Mó vida boa tem várias no pente, tudo querendo me dar Eis me liga de repente, recusei vou desligar Não quero saber de você se tem outras pra macetar Não quero saber de você se tem outras pra macetar O DJ Yusaki, o maestro dos bailes, o povo buxo da fome Daria tu procura ele, que ele vai te fornecer Esse é o DJ Yusaki, ele que bota pra fome